Olá pessoal Estou aqui Como é que se dispõe? Então olá pessoal Estou aqui 10 de manhã dentro de casa Estou bem cansado Estava tentado ganhar ânimo Nem para comer Eu acho que sou uma preguiça Estou tendo um irmão muito preguiçoso Desde o maio até acordei Só para comprar comida Para mim Comida para mim é que não é Estava aqui a pensar se vou ou não vou Vou ou não vou Aí a fome bateu mais forte Eu sou aqui Eu sou tão lindo Bateu mais que tudo E aí eu decidi comprar E é o seguinte pessoal Vamos ter que aguardar mais um pouquinho Porque eu sei que vocês devem pedir Tem que pedir mais vaine Olha, vaine, fazer vaine Tá muito caro Então vamos ter que aguardar mais um pouquinho Até nós pelo menos conseguimos 5 mil inscritos no canal A gente vai Mesmo antes dos 5 mil inscritos no canal A gente vai reclamar e fazer o join Muito, muito antes Mas fazer vaine é muito caro Fazer vaine é muito caro Fazer vaine Nem que seja muito caro É um pouquinho gastoso Porque tem que ter pessoas Tem que pagar o almoço Tem que pagar a pessoa que vai filmar Depois tem que perder muito tempo a editar E aí Boa tarde Tá bom? E aí tudo mais então E aí tudo mais então E aí tudo mais então Vamos ter que aguardar mais um pouquinho até Vamos ter que aguardar mais um pouquinho Vamos ter que aturar um pouquinho do vaine Não tava até postando no facebook Mas outra coisa Tem que me seguir no instagram Eu no instagram Estou a postar Estou a postar muitos vídeos do vaine Lá no instagram Então Se vocês me seguirem no instagram Lá vão poder ver vaine Porque é o seguinte Durante a semana eu faço vaine no instagram E depois eu faço uma copilação E mando pro youtube Então se vocês estiverem também No instagram Seguirem no instagram Podem ver alguns vaine Depois eu faço uma copilação Que E os vídeos copiam no youtube Alguns vines Ainda não foram no instagram E eu tenho 1km completo A fi com? Não saem Blir bem Demora eu uma internet para comprar um saco Agora vamos procurar banana, vim comprar tudo de uma vez e vim aqui de uma vez, tem tomate Não tem tomate, tem alface, tem pimenta, tem que comprar mais água, água e tomate Vamos vir fazer a salada para comer com frango Até o que eu sou, vamos lá me muito bobo desse Eu só comi muito frango, vim Eu nunca vou dar mais rápido, não sei fazer frango, sei Bora, sem fazer frango Pessoal, já comprei o que tinha que comprar, tem batata, comprei batata banana para ferver, batata banana, tomate para fazer salada Comprei também o pão, também o combate, de irmã não comi nada E vim lá na loja que está prendendo a minha loja Então, pessoal, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo Eu não gostei, se inscreva no canal, põe like e tamo junto